Muito boa noite. Nessa segunda-feira, eu vou entrevistar um ex-ministro da Saúde, o doutor Arthur Chioro, que foi ministro da Saúde durante o governo Dilma e que está acompanhando a questão da pandemia desde o começo, nos primeiros dias, com quem eu tive a oportunidade, inclusive, de conversar para escrever alguns artigos sobre o assunto, na minha coluna da Folha, e que, do meu ponto de vista, foi das pessoas que mais acertou os prognósticos sobre a pandemia no nosso país à luz da inação do governo Bolsonaro. Dizia já, mais de 100 dias atrás, 120 dias atrás, que o Brasil, mantidas aquelas políticas públicas ou a ausência delas por parte do governo federal, o Brasil chegaria a mais de 100 mil óbitos em função exclusivamente do Covid-19. Muito boa noite, Arthur Chioro. Boa noite, Fernando Haddad. Prazer estar aqui com você. Claro que, para discutir um tema que nós não gostaríamos, porque se trata de perdas muito sofridas para milhares de famílias brasileiras e que não têm encontrado nenhuma dose de compaixão por parte do presidente da República, como seria diferente se a sociedade brasileira tivesse feito outra escolha nas eleições passadas. Nós, muito provavelmente, estaríamos nos defrontando com o desafio de cuidar da Covid, mas nós teríamos, muito provavelmente, outro desfecho e, pelo menos, solidariedade, compaixão, respeito pelas famílias, pelas vítimas. Então, vamos conversar um pouco. Prazer estar aqui contigo. Bom, acho que temos que explicar um pouco o que já aconteceu. Infelizmente, temos que prognosticar o que vai acontecer, mas temos também que falar, Chioro, sobre o que podemos fazer para ajudar o país na condição de oposição ao governo, mas, enfim, como cidadãos que somos e desejosos de que as pessoas que estão, que moram no Brasil, do mundo inteiro, mas os nossos compatriotas tenham um pouco mais de atenção e uma mobilização maior em proveito da vida que está tão sacrificada nesse momento. Bom, eu vou rememorar um pouco das nossas conversas de três, quatro meses atrás, mas você me disse, até em alguns telefonemas que eu te dei para escrever uma coluna, eu falei com você, com o Alexandre Padilha, falei com o Humberto Costa também, dentre outros especialistas que eu consultei, mas lembro muito de vocês, porque vocês foram ministros, e o Padilha, inclusive, me ajudou a combater a epidemia aqui em São Paulo, de dengue. Derrubamos a dengue em São Paulo com ações muito concretas do governo municipal à época. Bom, você me dizia o seguinte, Haddad, sem testagem em massa, sem EPIs para os profissionais da saúde, sem abertura de leitos de UTI e sem isolamento bem feito para que seja o mais curto possível, mas para que nós possamos garantir as condições de sair em segurança, sem isso tudo o Brasil vai superar 100 mil mortos. você me disse, eu diria, quatro meses atrás. Não estou falando de uma coisa, estou falando de quatro meses atrás. Eu, inclusive, redigi uma pequena coluna contando o teor dessas conversas, e, infelizmente, é com muito pesar, porque todos nós conhecemos alguém que perdeu alguém para o Covid-19. Felizmente, na minha família ainda não aconteceu, mas na família de amigos meus já é uma coisa muito comum você ter notícias de pessoas que perderam parentes para o Covid-19. Dessas quatro providências sanitárias que você elencou, repito, 120 dias atrás, alguma delas foi feita e por quem? Foi feita pelos governadores, pelos prefeitos, se você fosse fazer uma matriz, olha, tal coisa foi feita por tal instância, por tal esfera de governo, e isso ajudou? Ou você acha que nós não temos condições de elencar ações virtuosas de nenhum dos entes da federação? Como você vê o papel do poder público? Hoje eu fazia, tarde, uma mesa com os colegas professores da pós-graduação da UERJ e tratávamos exatamente desse tema. Primeiro, acho que vale a pena a gente posicionar, para quem vai nos assistir, inclusive em outros momentos, de que quadra da história nós estamos falando, nós estamos com mais de 120 dias da pandemia no Brasil, desde o registro do primeiro caso, em 26 de fevereiro, o governo brasileiro, até que a pandemia pudesse efetivamente se transformar num evento em transmissão comunitária, ou seja, que não vinham só casos importados, ganhou mais, pelo menos, uns 40 dias desde o começo da epidemia, porque o primeiro caso é da segunda semana de março, mas não tomou o conjunto de medidas que iam ter. Nesse momento, você começou a dizer que o problema é do Brasil, mas o Brasil virou um problema para o mundo, mesmo com a subtestagem, a subnotificação que a gente tem. Nós estamos agora com os últimos dados liberados agora pelo Ministério. Nós estamos com 1.368.000 casos, mas todos os estudos que estão sendo feitos pelo pessoal da Universidade de Pelotas, pelo pessoal daqui da Baixada, do qual eu estou participando, do grupo de pesquisa, fizemos quatro fases. Outros estudos brasileiros indicam que, para cada caso, a gente tem mais sete casos desconhecidos, porque, como a testagem continua sendo feita só nos casos graves internados, há uma quantidade imensa de brasileiros infectados e doentes, ainda que leve, que ficam de fora dessa conta. Então, é possível afirmar, sem sombra, mas sem medo de errar, que o Brasil se transformou no epicentro da pandemia, que nós temos hoje entre sete a nove milhões de brasileiros já infectados pela Covid. Só que isso é desesperador, porque nós somos uma população de 212 milhões, portanto, a quantidade de gente ainda suscetível é imensa. Veja, nós temos 2,7% da população mundial, temos 13% dos casos confirmados com essa subnotificação. Então, assim, o mundo olha para o Brasil hoje com grande preocupação. segunda-feira, tradicionalmente, é o dia de folga, porque como as vigilâncias epidemiológicas baixam o trabalho de alimentação dos dados, é o dia que normalmente nós temos o menor número de mortes anunciadas. Hoje foram 692, o dobro dos Estados Unidos. Eu vou fazer aqui novamente, eu tenho feito algumas projeções, não sou mãe de nada, nem pretensão nada, mas acho que essa semana será desesperadora, porque se na segunda-feira nós estamos batendo 700 óbitos anunciados, nós ultrapassaremos várias vezes os mil, podendo chegar próximo de 2 mil óbitos. É uma tragédia, uma tragédia. E isso tem a ver com o quê? Com a total incapacidade do governo federal de produzir resposta. Um país de dimensão continental, superpopuloso, extremamente heterogêneo, que vive, Haddad, agora a gente pode dizer, a gente já conversava isso lá atrás, eu dizia assim, olha, quando chegar meados do outono, início do inverno, a pandemia tenderá a migrar para as cidades frias, porque é um ciclo esperado, sazonal, e a gente já imaginava que o comportamento seria de ondas assíncronas. O que é isso? Em vez de ter um único processo epidêmico, tem várias ondas ocorrendo, com tamanhos e em tempos diferentes em todo o Brasil. Então, quando a gente olha os casos, a curva de crescimento dos casos do Brasil continua quase que nos colocando em órbita, ela não cai, nem a do estado de São Paulo. Você vê, se anuncia que a cidade de São Paulo melhorou, mas você olha para a curva de São Paulo, o crescimento nas últimas semanas tem sido de 22% a cada semana, 25%, 24%, e mesmo a cidade de São Paulo não deixou de cair em nenhum momento. Os últimos crescimentos da cidade de São Paulo foram, olha, 16%, depois 14%, depois 8%, nós em nenhum momento chegamos àquele patamar a partir de 50 dias que os países do hemisfério norte atingiram com uma certa estabilidade. E por quê? Primeiro, atenção básica, desde a destruição do Mais Médicos, que começou quando o Mandetta e o Bolsonaro assumiram, a falta de orientação do Ministério da Saúde, inexistência de equipamentos de proteção individual, não tem teste, então 80%, 85% dos casos que tinham que ser buscados de casa em casa, testados, identificou alguém que está contaminado, está infectado, isola, procura quem são os contactantes dele, testa. Essa é a estratégia que mundialmente tem se usado, testar, isolar, testar, isolar. E no caso do Brasil, em função das nossas profundas desigualdades sociais, na periferia, nas populações que vivem em situações precárias do ponto de vista habitacional, precisaria ter criado centros de acolhimento para que essas pessoas pudessem ficar pelo menos até completar 14 dias, quando você identifica que eles estão infectados, para parar o ciclo de transmissão. Eu atendi recentemente lá no Hospital São Paulo, lá da Unifesp, na unidade de COVID, 32 pacientes num plantão de seis horas. Todos eles eram pacientes com COVID leve. Não consegui fazer confirmação diagnóstica de nenhum, porque a gente não testa. Eu digo para ele, olha, você teve contato, a sua clínica, a epidemiologia, você tem tudo para ter COVID. Precisa ficar isolado até completar 14 dias. O cara diz para mim assim, mas doutor, oito pessoas na minha casa, dois cômodos, não tem como me isolar. Doutor, eu sou ajudante de pedreiro. Se eu não sair para trabalhar, porque eu não consegui entrar nesse auxílio emergencial, meus meninos vão morrer de fome. então veja a perversidade a tal ponto, na pesquisa aqui da Baixada, a gente encontrou o seguinte, como é que está a COVID? Está crescendo, mas os negros e os pardos têm duas vezes, é o dobro, 66 contra 33, ainda que a população seja praticamente equivalente. Está concentrado em quem tem menos de três salários mínimos, as famílias que ganham menos, e que tem mais gente vivendo e menos cômodo. Então, assim, gravíssimo. Continuamos não testando. Veja, os países desenvolvidos, os países do Hemisfério Norte, já estão na faixa de 120 mil testes por milhão de habitantes. Nós continuamos minguados, 14 mil testes. Até o mês, ainda estávamos com 4 mil testes. Então, não testa. Ampliação de leitos. Ampliação de leitos foi alguma coisa que demorou aquele isolamento emissão, inclusive deu fôlego, para que os municípios e os estados, de maneira desorganizada, de maneira complicada, muitas vezes, porque se comprou muito caro, se fez de forma desorganizada, se abriu estratégias que não eram as mais justificadas, mas por falta de coordenação nacional. Mas os municípios e estados conseguiram, de alguma maneira, responder e ampliaram quase 8 mil leitos. Se você lembrar do dia que nós estávamos conversando, eu, você, Mercadante, Padilha, no início de fevereiro, nós, no NAP, no Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas do Saúde, no PT, tínhamos feito toda uma análise e dizíamos que nós precisaríamos entre 8 mil e 10 mil leitos de UTI novos específicos para a COVID. Todo mundo ficava assustado com esse volume, até porque nós temos 14 mil leitos em março, 14 mil leitos para adultos. Mas, pelo menos, foi possível enfrentar, ainda que o governo federal não entrou para corrigir a desigualdade. Então, o que eu quero dizer? Esses 14 mil leitos que nós tínhamos e esses 8 mil que foram abertos não foram feitos de forma organizada olhando onde precisa mais. Por isso que nós vimos as cenas de Belém, de Manaus, de Macapá, de várias localidades, inclusive no Rio de Janeiro, reproduzindo aquela cena de saturação de serviços sem que tivesse capacidade de garantir uma oferta adequada. Até ao ponto o desgoverno foi de tal maneira, porque aí tem um capítulo especial que é o Bolsonaro, uma política genocida, uma necropolítica, com orientações das mais estapafúrdias a começar por desrespeitar o isolamento, estabelecer uma disputa em torno do isolamento social, sair sem máscara, produzir aglomeramento, aglomeração, desculpa, convocar as pessoas para abrir caixão e depois para invadir o hospital, para fazer a polarização com prefeitos e governadores. Quer dizer, é um grau de desajuste, de desrespeito que é impressionante. E aí, a desorganização total do ministério, três ministros em menos de um mês, uma militarização do ministério com gente absolutamente desqualificada, que afronta a capacidade de resposta para o país. Veja, nós temos um sistema que se chama único, porque precisa de uma coordenação nacional. Olha, a tragédia no Brasil só não é maior, em primeiro lugar, por conta do SUS. E, em segundo lugar, porque, de alguma maneira, municípios e estados procuraram ocupar, pelo menos no início, de maneira bem legal, agora já começa a ter sérios problemas na resposta, não estão sustentando a pressão política, empresarial, estão de olho nas eleições municipais acima do interesse público, começa a complicar um pouco. Mas, nesse cenário de caos, o Brasil se tornou muito peculiar, porque nós temos que dar conta dos desafios sanitários, dessa profunda desigualdade social, que fez com que a COVID sofresse um processo de periferização e agora também de interiorização. Então, assim, é de um desafio imenso, em uma crise política sem precedentes. Veja, o único país, provavelmente, que estabeleceu uma disputa nacional em torno de um medicamento que não tinha nem segurança nem eficácia. Se transformou, que parecia a final de campeonato brasileiro. Quem está torcendo para a cloroquina e quem está contra a cloroquina. Quer dizer, é uma maneira absolutamente desqualificada, sem compromisso com a vida, como a gente vem enfrentando. E aí, os resultados estão aí. 1 milhão e 368 mil casos, 58 mil 314 óbitos. Só para te dar mais um dado, Fernando, lembra do estudo do Imperial College que simulava cenários? O melhor cenário era 44 mil óbitos se a gente tivesse feito um isolamento social. Bem feito. Bacana. Nós ultrapassamos os 44 mil óbitos no dia 15 de junho. E já continuamos explodindo. Então, assim, não conseguiu fazer conversão da indústria para suprir as nossas necessidades e vai naturalizando a morte. O que me preocupa muito. Há uma naturalização, até porque, insisto, quem está morrendo efetivamente são os pobres, os pretos, os pardos, as pessoas que vivem na periferia de maneira muito desigual. Agora, eu queria te perguntar sobre isso, Kioro, fazendo uma conta aqui, uma regra de três meio básica, mas para fazer uma pergunta séria sobre a evolução do quadro. Você falou que nós podemos ter 10 milhões de brasileiros infectados, tá? Com 60 mil mortos, você tem aí uma taxa de 0,6% da população que se infectou já faleceu. Faleceu. Muito bem. Nós não vamos parar, porque as pessoas estão saindo do isolamento e agora já nem conseguem mais ficar no isolamento porque foi tão mal feito tudo que o desespero bateu na porta do brasileiro. O brasileiro não quer mais ficar em casa. Está desesperado atrás de soluções para a sua vida. Então, por ter feito mal feito, por ter feito de forma errada, nós vamos comprometer agora as próximas semanas. Só que qualquer pessoa pode pegar coronavírus. Tem 10 milhões já infectados, nós temos mais 200 milhões para se infectar. Há uma taxa de 0,6% de óbitos, nós estamos falando de milhão, 1 milhão e 200 mil pessoas. A pergunta que eu te faço, eu, por todos nós, amanhã, amanhã descobre uma vacina, amanhã descobre um remédio, amanhã descobre alguma coisa. Mas, enquanto não se descobre a cura ou a vacina, a pergunta é, o que vai barrar nas condições locais brasileiras o avanço da epidemia? o que vai barrar? O que vai fazer a curva achatar? A tua linha de raciocínio está absolutamente correta. Tanto que o cenário pior que o Imperial College estabelecia não chegava de 1 milhão e 200, era de 1 milhão e 100 óbitos. Ele dizia assim, olha, se nada for feito, esse aqui é o risco máximo, 44 mil no piso e no teto 1 milhão e 100 mil óbitos. Então, a tua linha de raciocínio é essa. Aliás, quando a gente refaz os cálculos, a gente vê que a letalidade brasileira se aproxima da estatística mundial, não é esse absurdo de 5, 6% da doença. Mas vamos lá, qual que é o risco que a gente corre hoje? A gente corre risco de uma coisa que na saúde pública a gente chama de endemização, porque a epidemia, por conceito, é a explosão de casos que atinge um pico e depois volta ao normal, que pode ser zero, voltar a sumir, ou pode estabelecer um patamar esperado de casos que voltam no inverno, etc. No nosso caso, com essa situação que eu falei de ondas assíncronas, nós corremos o risco, até o advento da vacina, vivemos um processo de endemização da doença. Aliás, já tem alguns epidemiologistas que já começam a projetar este quadro. Aí, Haddad, eu acho que a gente tem que olhar um pouco para a experiência... Endêmico significa que você vai passando a doença numa taxa estável e as pessoas vão morrendo ao longo do tempo. ela fica dentro de uma faixa, ela fica circulando dentro de uma faixa esperada. Por exemplo, não serve muito, mas a hipertensão é uma doença endêmica. Existem processos de outras doenças que a gente já sabe, tem um número de casos esperados ao longo do ano. Ele não vai explodir e voltar ao normal. A epidemia tem se portado dessa maneira, a COVID, até agora. Nos demais países, é o que eu estava falando, deu 50 dias, estabilizou. Alguns, Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Singapura, antes. Outros, vou pegar o exemplo de Portugal, Alemanha, Itália, que até tiveram estratégias iniciais diferentes, e isso delimitou o tamanho da tragédia, Itália, Espanha, Inglaterra, maior, Alemanha, Portugal, mais baixa, mas todos eles, com 50 dias, entraram num platô de estabilização. olhando para a experiência, porque assim, acho que a gente não pode desprezar, tem que singularizar, customizar para a nossa realidade brasileira, mas precisa olhar o que deu certo. O que eles fizeram? Eles chegaram em determinado momento e perceberam o seguinte, precisavam fazer o isolamento no nível mais elevado possível, o que eles denominaram lockdown, fizeram, em algumas regiões, são países menores, depois fizeram no país inteiro, testagem, identificação, testagem, identificação, isolamento, e com isso, fazendo isso, três, quatro semanas bem feitas, você consegue diminuir a taxa de transmissão da doença de 1.8, dois pontos, qualquer coisa, ou seja, cada paciente infectado transmite a doença para mais uma, duas pessoas, então ela continua crescendo. A cada ciclo é exponencial o crescimento. Quando a taxa cai abaixo de um, em duas, três semanas, ela estabiliza. Ou seja, o isolamento bem feito. O que aconteceu no Brasil? Vou dar o exemplo do estado de São Paulo. Nosso governador se portou que nem um leal bravo. Ciência, medicina, rugindo forte, fecha tudo. E, ao invés de olhar para o estado, do jeito que ele precisava ser decomposto em regiões de saúde, nosso estado, para efeito de planejamento já é dividido em 63 regiões. O Brasil tem 438 regiões de saúde consolidada. A unidade de planejamento, de monitoramento, teria que ser ou a região ou aglomerados regionais. E alguns precisavam fechar logo de casa, claro, por exemplo, Guarulhos, Santos, Embaixada, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Manaus, que é por onde entrou. e outros lugares precisavam monitorar, testar, monitorar, para decidir o momento de começar o isolamento. Exatamente para não ter essa saturação que você está falando, que é uma saturação da economia, do desemprego, da expectativa de vida das pessoas, que a vida mudou completamente. O que aconteceu aqui? É que todo mundo entrou, foi chamado, aquela polarização, entrou todo mundo ao mesmo tempo, sem comando, sem organização, sustentou durante o tempo, e isso foi fundamental para dar tempo, inclusive, para os serviços de saúde se estruturarem um pouquinho melhor, para evitar uma tragédia ainda maior, até porque, vamos lembrar, o SUS vem de um desfinanciamento de três anos, desde a emenda do teto, foram 22 bilhões e meio a menos. Mas, a gente agora vê que os motivos que estão levando prefeitos e governadores, que até se posicionaram relativamente bem no início da campanha, se contrapondo ao negacionismo do Bolsonaro, começar a subverter a ordem e começar a encontrar argumentos pretensamente técnicos para justificar a desmobilização onde precisava segurar. Então, vou te dar um exemplo concreto. A cidade de São Paulo se segura mais duas semanas bem feita, a gente entra num patamar que daria para ir para a flexibilização do isolamento. Agora, não dá para imaginar, eu não consigo conceber, eu sei que foi prefeito da maior cidade da América Latina, pode dizer se eu estou errado ou não, porque assim, eu sou nascido e criado em Santos, Santos é uma ilha cercada de águas por todos os lados, eu não sabia que a cidade de São Paulo também é uma ilha cercada de águas, porque não considerar as regiões do ABC, de Guarulhos, de Osasco, etc., me parece absolutamente equivocado. A outra coisa é flexibilizar, atendendo os interesses de expressão de empresariado, etc., sem tomar cuidados básicos. Veja, depois dos serviços de saúde, os transportes de massa são reconhecidamente o segundo lugar mais importante em termos de infecção. Quando a gente nota o que aconteceu, sequer colocaram o prota total na rua, ou aumentaram a prota de ônibus, metrô, trem, van, não criaram medidas de sanitização, de higienização, ao invés de estabelecer horários espaçados ao longo do dia para atividades econômicas para diluir, não tanto no transporte de massa como o aglomeramento no comércio, concentrou o comércio num único... Quer dizer, tudo absolutamente equivocado, Fernando. Quer dizer, as medidas que foram sendo tomadas são, assim, jamais nenhum país que deu certo tomou a medida de flexibilizar na alta. Como a gente não tem vacina, não tem o medicamento antiviral, né? As medidas efetivamente eficazes que têm se demonstrado na experiência internacional são as não medicamentosas, ou seja, isolamento, uso de máscara e uma disciplina na maneira de produzir a flexibilização, testando, indo, acompanhando, revertendo-se, por o caso. A gente tem acompanhado o movimento de outros países, todo mundo com medo da segunda onda. Aqui a gente vê as autoridades falarem de segunda onda quando a primeira ainda está toda. Basta olhar os gráficos, é só, não precisa nem ser entendido, olhar a tendência que a gente vê que a gente não chegou num patamar que diga assim com segurança. Olha, agora dá para liberar. E, ao mesmo tempo, o conjunto, e aí atua a praia, o conjunto de medidas sociais e econômicas para dar suporte para as pequenas e médias empresas, para os desempregados, para os subempregados, para as pessoas que estão na formalidade, que teria sido essencial, não rolaram. Então, as pessoas estão sem segurança alimentar, sem condições mínimas de sobrevivência, e aí os dados são acachapantes. Na pesquisa que a gente fez aqui na Baixada, 90% das pessoas de alta renda, alta escolaridade, moram em casas com mais de quatro cômodos, cumprem isolamento social de acordo com as autoridades. Você vai para menos de três salários mínimos, para as pessoas com baixa escolaridade, baixa moradias pequenas, o isolamento cai abaixo de 35%. Explicitamente, a expressão da profunda desigualdade social, impactando, inclusive, nos indicadores de morbo e mortalidade. Kioru, você conhece muito a Fiocruz, foi ministro da Saúde, sabe que é uma instituição de excelência com reconhecimento internacional. O governo, depois de muito tempo, parece que resolveu consumar esforços com instituições estrangeiras que estão mobilizadas todas na busca de uma vacina. Já há muitos testes sendo feitos em níveis diferentes, mas parece que a Fiocruz se engajou. Qual a notícia que você pode nos dar desse esforço nacional que a Fiocruz está fazendo em proveito de uma solução definitiva ou quase definitiva que seria por meio de uma vacina. E queria que também você pudesse falar alguma coisa sobre os antivirais. Tem alguma coisa que está melhorando a condição do paciente internado? Ou é só a ventilação mecânica, as coisas que a gente ouve falar? Ou tem alguma substância? Outro dia eu ouvi de uma... Eu não tenho boa memória para nome de medicamento, mas eu ouvi de uma outra substância que estava gerando uma expectativa, acho que era um corticoide, se eu não estou enganado, que se revelou em alguns casos eficaz. Enfim, vacina e cura e Brasil. Como é que nós estamos? Brasil e mundo. Vou começar por medicamento. Não existe ainda nenhum antiviral, ou seja, um medicamento contra o vírus, o coronavírus, ainda descoberto. tem várias tentativas, estão se usando medicamentos, por exemplo, os antivirais estão se testando, vários estudos correndo, inclusive o Brasil participa de vários, com o uso dos medicamentos antivirais que são também utilizados no tratamento da hepatite C, no tratamento da AIDS, estão se tentando. Algumas coisas aparentemente no começo começam a mostrar, mas depois não se confirmam, mas em termos de medicamento. O que se aprendeu muito do começo da pandemia para cá foi no manejo clínico dos pacientes com Covid grave. Inclusive, um pouco da melhora, por incrível que pareça, com esse número exorbitante de óbitos que a gente tem, mas um pouco da melhora de muitos pacientes tem a ver com a janela de aprendizagem. Tanto as equipes aprendem mais, como vão manejando melhor no Brasil e no mundo inteiro. Aliás, os trabalhadores da saúde de maneira geral têm dado uma grande contribuição. E aí, a associação de anticoagulantes, de corticoide e de outros medicamentos, além da assistência ventilatória, no caso grave, inclusive com a intubação, tem conseguido dar suporte, mas é incapaz de garantir cura. Melhora, por exemplo, a associação do corticoide e do anticoagulante chega a melhorar em 35% a taxa de óbito. Se a gente olha a curva de crescimento de casos e a curva de crescimento de óbitos, pode pegar naquele World Meter que tem os dados internacionais, eles reproduzem um pouco o desenho do Brasil. Quer dizer, a gente está manejando melhor os serviços de saúde, manejando melhor os pacientes. E, em particular, tem muito a ver com ter se preparado para não ter superlotação. porque, quando você tem o paciente, ele agrava muito rápido. O agravamento, pelo sétimo, oitavo, nono dia de doença, ele é muito abrupto. Então, o acesso rápido a uma assistência médica de qualidade, a um leito de UTI, faz toda a diferença. Então, isso a gente está aprendendo muito e é importante preservar o sistema de saúde, tanto público, privado, mas principalmente o SUS, para que as pessoas não fiquem muito tempo até terem acesso ao leito de UTI. No que diz a respeito às vacinas, as notícias são muito interessantes, mas, assim, sem o ufanismo que uma parte da imprensa e, em particular, o governo federal resolveu dar agora, aliás, o governo estadual também, no caso do Dória, em relação à vacina. Por quê? Nós temos hoje 125 vacinas sendo desenvolvidas por vários, quer dizer, vários ramos, são várias possibilidades de desenvolvimento da vacina. várias estratégias diferentes. Então, geralmente, são consórcios de empresas públicas, privadas, universidades. Dessas 125 vacinas, nós temos, pelo menos, 10 delas em estágio bem avançado, já indo para a chamada fase 3, que é a fase do, vou usar uma expressão para ficar simples, a fase do test drive. É a fase em que vai se estudar, fazer um estudo com muita gente, em muitas partes do mundo, um estudo duplo-cego, em que uma parte das pessoas recebem a vacina e a outra parte recebe ou uma outra vacina ou um placebo. Normalmente, é uma outra vacina. Uma vacina que não tem no país, mas que não tem nenhum efeito sobre para poder, nem o paciente sabe, nem quem aplicou sabe quem está tomando. Só o terceiro que tem o controle e tal. Então, para poder acompanhar, às vezes, no caso da vacina, é preciso de 3 a 5 anos de observação para saber se ela, de fato, funciona ou não, se ela provoca ou não capacidade de reação do organismo. Mas, de maneira geral, a gente precisa, para uma vacina como essa, um ano de observação dos grupos populacionais. Já não é mais ver se ela funciona em animais, já não é mais segurança, elas já foram pré-testadas em grupos pequenos de pessoas, mas agora vão para grandes volumes de pessoas. E o Brasil, por ser epicentro mundial, por ter universidades potentes como a Unifesp, a USP, a Unicamp, universidades, enfim, várias universidades públicas, sempre as nossas universidades públicas no pedaço, por ter Fiocruz, por ter Instituto Butantan, que são instituições de excelência, foram requisitados para serem parceiros. Então, o que a gente tem? Nós temos hoje duas a três vacinas que estão mais promissoras. uma delas é a vacina produzida em parceria pela Universidade de Oxford com duas empresas, uma empresa britânica, a AstraZeneca, que já iniciou o teste de vacina no mundo inteiro e no Brasil, quem está fazendo é a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Essa vacina, ela funciona com base num vetor viral. Uma outra vacina, também inglesa, também está sendo testada, essa não, que eu saiba, não está sendo testada no Brasil, tem uma outra pegada, que é a Moderna, o nome da empresa, que está fazendo a testagem com uma outra, trabalhando com RNA, pedaços do RNA para conseguir chegar à vacina. E uma terceira vacina, muito promissora, é a vacina de uma chinesa chamada Sinovac Biotech, que é uma empresa chinesa que se associou com o governo de São Paulo e o Instituto Butantan, com a Universidade de São Paulo, também participando, e que vai fazer também o teste da vacina no Brasil. Qual que é a expectativa? A expectativa inicial é que essas vacinas tenham resultado em um ano. Claro que, se elas começarem a mostrar resultados consistentes logo nos primeiros meses, está recomendado, pode-se chegar à recomendação de antecipar o uso da vacina. E aí, deixa eu explicar um pouco onde é que entra Fiocruz nessa história. Aliás, Fiocruz, e eu quero falar do Butantan também, quando começou o governo Lula, você vai lembrar bem que você estava no Ministério da Educação nessa época, as universidades públicas, os equipamentos do SUS e os nossos institutos públicos estavam completamente arrebentados. O governo Lula fez um investimento muito vigoroso para recuperar a Fiocruz, que é um verdadeiro patrimônio brasileiro. Sim, a gente que é de São Paulo não costuma dar o valor que a Fiocruz tem. A Fiocruz é um parque de ciência, de tecnologia, de formação de recursos humanos, fantástico, que tem que ser preservado, tem que ser protegido e que tem uma certa autonomia, certa autonomia em relação ao Ministério de Saúde. Tem uma direção progressista, técnica, muito qualificada. Eu admiro muito o trabalho que a Fiocruz faz. E graças aos investimentos que foram feitos no governo do Lula, a Fiocruz conseguiu construir uma fábrica de vacinas que inclusive dá conta de fazer a vacina do H1N1 para todo o país, de 2009 para cá. No caso do Butantan, graças às parcerias de desenvolvimento produtivo, o governo do Lula colocou 300 milhões de reais no Instituto Butantan, o governo do Estado colocou um tiquinho e se conseguiu pegar uma fábrica que estava indo para o Beleléu, porque tinha sido praticamente abandonada, a ideia do governo do Estado inclusive chegava a ser de privatizar, entregar lá, como entregou a FURP, arrebentar com o Butantan e se conseguiu recuperar a capacidade de produção, tanto que, por exemplo, o Instituto Butantan nessa parceria ministério conseguiu passar a produzir a vacina contra o HPV. Por que isso é importante? Porque as nossas duas plantas industriais públicas, Fiocruz e a do Instituto Butantan, têm capacidade, se receberem a transferência de tecnologia, de produzir, claro, tecnologias, insumos, etc., têm condições de produzir no Brasil parte dessas vacinas. Qual que é o problema? E aí eu quero só remontar um pouco. Por conta do tal do núcleo ideológico entorpecido desse governo, nós praticamente dinamitamos as nossas relações com os organismos internacionais. O Brasil sempre teve a liderança na Organização Mundial de Saúde, tanto de medicamentos como de vacinas. E nós fomos alijados do grupo diretor e colocaram no nosso lugar o Chile e a Costa Rica. Brasil, que é um país que liderou a criação do OMS, que presidiu o OMS de 53 a 73. Está ali, brigando, sendo colocado em segundo plano. E aí a Fiocruz, com a sua competência, com a sua qualidade, assim como o Instituto Butantan, pelo seu reconhecimento, construiu as parcerias com esses atores internacionais, a rebelia dos governos, que quando sacaram... Opa! Aí tem uma janela de oportunidade. Então, assim, já que não fizer... Não dá para falar isso do Dória. O Dória fez até um pouquinho, mas agora já está caindo o meu conceito. Mas no caso do governo Bolsonaro, é assim, pega literalmente uma carona, mas não tem problema. A gente quer mesmo. Deixa ele fazer isso para não atrapalhar a Fiocruz, para colocar os recursos. Por quê? Porque nesta área, a empresa pública, a Fiocruz, que é uma fundação pública, ela terá que comprar, fazer um investimento, que a Fiocruz já anunciou, com recursos, claro, do Ministério da Saúde, com recursos próprios, para poder reservar uma parte, fazer esses acordos de transferência de tecnologia e, se a vacina der certo, conseguir produzir no Brasil e disponibilizar. E disponibilizar para quem? Profissionais de saúde, em primeiro lugar, os idosos, as pessoas que têm comorbidade, aqueles que não tiveram ainda. E aí, testar é importante, até para saber quem tem que ter prioridade. lembra dos 12 milhões? Esses não vão precisar no primeiro momento da vacina, vão priorizar para quem precisa. Agora, o mundo tem um problema, Fernando, encontrar vacina para 7 bilhões e 200 milhões de pessoas. Isso não é só uma questão econômica, tem a ver com royalties, tem a ver com direitos, mas tem a ver com capacidade produtiva. Então, o legado deixado pelos nossos governos vão fazer toda a diferença. Toda a diferença. Por quê? ainda mais se a gente conseguir duas vacinas. E eu estou muito torcendo para que tenham duas, três, quatro vacinas que atinjam a fase de qualidade, eficiência e segurança. Por quê? Porque isso, inclusive, possibilita preços mais baixos, estratégias de disponibilização, particularmente para os povos mais pobres. De maneira geral, o Brasil, por exemplo, foi o garantidor, junto à organização pan-americana, de fornecimento de vacinas que nós temos capacidade de produzir para muitos países que, se não fosse a cooperação do Brasil, teriam simplesmente suas populações não vacinadas e perpetuando miséria, dor, sofrimento e morte. Não sei se eu consegui te explicar, mas... Total. Total. Olha, eu te agradeço a aula que você está dando para muita gente que está preocupada, que quer entender melhor, quer ajudar, e você está dando informações muito preciosas. E me fala um pouco de imunização, Kioro. Vira e mexe essa notícia no jornal de que, passados alguns meses, as pessoas que contraíram o vírus e que estavam imunizadas já não têm a mesma garantia. Isso é real? O que é verdade nessa história? Então, vamos lá. A COVID é muito nova e ela deixou muito mais perguntas do que respostas até agora. Olha, eu não lembro, eu acompanho demais a coisa das revistas científicas por conta da participação na pós-graduação, como professor, pesquisador, o volume de produção, cara, diariamente a ciência está produzindo. Aliás, todas as áreas, a área de engenharia e produção, não é só nós da área de medicina, biomedicina, não. Tem uma grande produção científica, mas é impossível responder a todas as questões agora. Então, por exemplo, tem muitos pacientes graves que se recuperam e ficam com problemas importantes do ponto de vista respiratório. As pessoas dizem assim, mas será permanente, será uma... Sequela, né? Uma sequela, um problema residual permanente? Ninguém sabe, é possível que haja recuperação? Então, nós vamos ter que esperar num determinado momento, começou a dizer, olha, as crianças no Reino Unido que tiveram logo no começo começaram a ter determinadas síndromes neurológicas. Então, muita coisa terá que ser estudada. Até o conhecimento disponível neste momento, se sabe que nós temos... quem teve covid uma vez não terá outra vez. Ainda que os estudos começam a perceber que a taxa de anticorpos vai caindo, quem começou a testar desde o começo do ano, não estão conseguindo nem testar os casos agora, não conseguimos fazer estudo direito disso, né? Mas vai se percebendo que tem. Será ou não suficiente para manter a imunidade ou abrirá a possibilidade daqui a dois anos, três anos, essa pessoa ser exposta novamente? De maneira geral, o nosso organismo aprende a se defender uma vez invadido pelo vírus, né? A gente cria resposta imunológica, cria células de defesa que são suficientes para que a gente possa se defender. Se der tempo de chegar a vacina, maravilha, porque aí essas pessoas estão protegidas e aí vão receber um reforço e talvez uma proteção mais definitiva quando tiver vacina. Agora, o que a gente sabe é que ela estranhamente, diferente do que se imaginava, não teve aquele tal de imunidade de rebanho que se imaginou. Quem lembra do Osmar Terra, deputado, fazendo a projeção que no máximo 4 mil óbitos nós teríamos, e qualquer um em sã consciência podia olhar e dizer que aquilo era um absurdo, é porque ele trabalhava com o pressuposto de que haveria uma infecção em massa da população, isso geraria uma quantidade imensa de pessoas infectadas, chegando 60, a 70%, aí naturalmente a própria doença perde a força de transmissão. Se você vai lembrar, quando a gente era pequeno, quando eu tinha uma criança com sarampo, os avós, os pais da gente levavam para ter sarampo junto com os primos, tinha cachumba, punha junto com a molecada que era para todo mundo ter junto. Não sei se você lembra um pouco dessa tradição das famílias, não é? Era um pouco essa ideia, então pega logo agora que você está saudável, mas de qualquer maneira isso não ocorre com a Covid, Covid tem as suas peculiaridades. Assim como, por exemplo, ela mostrou uma face muito interessante, ela não está respeitando aquela história típica das síndromes respiratórias agudas gripais, são as doenças virais gripais, que se concentram só, ou praticamente, se concentram na segunda metade do outono e no inverno, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. Aqui, o pau comeu no sertão, comeu em temperaturas elevadas, etc., mas está chegando. Eu acho muito interessante, eu participei de alguns debates com os companheiros do Rio Grande do Sul e eu dizia para eles, olha, tudo que a gente está observando é que vem vindo, olha o movimento, chegará, não, nós montamos sistema de bandeira, o sistema de bandeira segurou, né? Eu sempre olhei com muita reserva, por quê? Porque há uma alta taxa de transmissibilidade na doença e com a comunicação do país, né? Sistema de circulação e tal, era uma questão de tempo, ah, mas o centro-oeste está previsto. A gente viu o centro-oeste duplicando a faixa de transmissão. Então, assim, são desafios que nós teremos que lidar e só com a vacina se abre uma possibilidade de uma situação mais segura, ainda que dependamos de a vacina se consolidar, testar tal. A Unifesto, por exemplo, já foi procurada por mais um outro grupo europeu que está desenvolvendo vacina. Então, várias delas entrarão nessa fase 3. Eu acredito muito, né? Há recursos de instituições que habitualmente fazem doações, mas eu tenho a fragilização que os povos mais pobres da África, da América Latina e tal, terão, particularmente, por exemplo, as atitudes irresponsáveis de desfinanciamento da OMS e da OPAS por parte, por exemplo, do governo americano que tende a ser copiado aqui pelo seu principal seguidor, o nosso presidente da República. Isso fragilizará demais. Veja, é muito interessante, porque é o seguinte, o Brasil se transformou no grande problema mundial. Olha o ponto de vista econômico. Os países estão todos quebrados, as economias estão arrebentadas, o PIB lá embaixo. com o Brasil, com esse grau de descontrole, a gente virou o seguinte, olha, não vamos comprar produto daquele país, não vamos comprar commodities daquele país, não, não interessa, porque ali é o epicentro da pandemia. Vejam, a nossa indústria de turismo, quanto tempo vai demorar para se consolidar? Pega a própria cidade de São Paulo, você imagina a Fórmula 1 acontecendo aqui, você imagina a parada gay acontecendo aqui, ou aquelas grandes feiras, quer dizer, do turismo de negócio, esquece, o mundo vai se proteger, porque a situação é muito tênue e o pós-pandemia é desafiador. E quem se tiver descontrolado vai ter graves problemas, inclusive, para produzir recuperação econômica. Então, a atitude de não concentrar regionalmente as estratégias de isolamento, testagem, controlar, segurar aquela região e aí voltar progressivamente à vida normal, vai nos custar um arrastamento. é uma estratégia protelatória. Eu diria, assim, que nós inauguramos aqui no Brasil um chamado isolamento meia-boca. É o único lugar que existe isso, Meia-boca. Faz daquele jeitinho. Você vê as pessoas usando a máscara, a máscara vai pendurada. Vamos dar um jeitinho também no isolamento. A máscara pendurada na orelha, a máscara segurando o pescoço, tal. Agora, sabe quanto que o Ministério gastou em estratégia de comunicação? Ele tentou quebrar a informação, voltando à época da ditadura, com a história da meningite meningocosca, quando se escondiam. Não gastou um centavo para produzir comunicação. Quem mais transmite a doença, quem mais se infecta e quem mais transmite, apesar de não ser quem tem mais sinais e sintomas em casos de óbito ou mesmo grave, é a juventude. Não foi feita uma estratégia de comunicação para mobilizar a juventude sobre a sua responsabilidade. Quer dizer, só tem um jeito, é governo da unidade nacional e mobilizar a população. Não teve nenhuma campanha? Nada. Nada, nada. Eu não assisto TV aberta, eu fico sem saber. Não teve nada de campanha? Não tem. Talvez seja o único país do mundo que não tenha feito uma campanha. Cara, eu recebo muita coisa de Portugal, porque eu estava indo para lá para fazer um pós-doc quando fechou o tempo. Eu fico impressionado. O presidente português vai dar aula para as crianças. dá uma belíssima aula. Aí você olha agora, cara, a quantidade de material publicitário nas ruas e tal. Estou falando em Portugal porque é fácil para qualquer um lá entrar no site e dar uma olhada. Mas todos os países tratam estrategicamente a comunicação. Aqui, o nosso presidente da República coloca em dúvida se o caixão está com o defunto. Aqui foi sabotado. Todo o estratégio foi sabotado. Porque, para mim, a minha atitude de gente é absolutamente não pode. Sabotagem, sabotagem. A gente está caminhando para o final, Kioro. Eu queria te fazer uma pergunta, nem sei se é da tua especialidade, mas tem uma questão ecológica da qual a pandemia é um capítulo, porque são desequilíbrios que a gente está presenciando. A nossa geração está presenciando desequilíbrios ecológicos cada vez mais robustos, cada vez mais severos. E tem gente que diz, olha, isso não é nada perto do que vai vir. Porque nós estamos maltratando a natureza de um jeito e ela vencerá. Por definição, a natureza vai vencer o homem. Se o homem maltratar a natureza, ela ganha. Porque as condições de sobrevivência da humanidade é que estarão em xeque. A natureza, como ela é, sem nós, ela vive muito bem, obrigado. O problema dela, o problema da natureza são os homens. Isso que a gente não conseguiu entender até agora, que a gente tem que cuidar da nossa casa, porque ela cai na nossa cabeça. Não é verdade? e essas pessoas que estão falando da questão climática estão dizendo, olha, essa questão da pandemia é só um aperitivo do que esses desequilíbrios ecológicos vão acarretar. Então, eles falam, olha, a pandemia começou com a domesticação de animais. Lá atrás, 10 mil anos, começou a domesticar animais e aí você vai perdendo o controle dos ecossistemas. Tudo vai mudando, não é? E o ser humano, quando chega na gente, é que vira um problema para nós, porque enquanto está no mundo animal ali, não chegou no humano, nós estamos sossegados. São inúmeras as epidemias dos últimos 20 anos já. Essa é só mais uma. E já estão falando de uma nova hoje. Hoje, nos jornais, tem uma nova pandemia identificada num rebanho suíno que está ensejando um novo alerta. Agora, não terminou a Covid, nós estamos no meio de um problema, já tem um alerta de uma nova pandemia. Então, eu queria, assim, você como médico, isso vai ser recorrente daqui para frente, nós vamos aprender a lidar com isso, nós vamos ter que repensar o que é desenvolvimento, o que é a economia, o que é o consumo. Nós vamos ter que reaprender a viver na Terra ou nós estamos fadados a conviver com esse tipo de susto cuja distância entre um e outro vai ser cada vez menor, pelo que eu estou entendendo. Então, qual a sua posição, qual a sua opinião como médico, né? O que você está vendo para o futuro próximo? Eu sou um médico sanitarista, professor da área de saúde coletiva, então, não tem como fugir desse debate porque esse é o debate. Nós temos uma concepção de que a saúde não é apenas a saúde e a doença, não são fenômenos meramente biológicos, eles são social, histórica e politicamente determinados. Os determinantes sociais do processo de saúde são muito claros. Eu vou te dar um exemplo. No século passado, nós tivemos duas pandemias, a gripe espanhola e depois da Segunda Grande Guerra Mundial, em 1953, 1954, uma epidemia por coronavírus. Em 20 anos do século XX, nós já tivemos cinco pandemias. Os cientistas, de maneira geral, todos já vinham programando, já vinham se trabalhando para a ideia de que nós enfrentaríamos de alguma maneira isso. Só que, e aí acho que tem muito a ver com o modelo econômico, o mundo globalizado, transportes e comunicação em massa, uma circulação com uma rapidez impressionante e uma degradação do meio ambiente, uma matriz energética perversa, uma maneira de se apropriar e transformar a natureza absolutamente predatória, ela implica num desequilíbrio. Nós temos uma dimensão que eu acho que a humanidade vai ter que se deparar, que é a relação entre o necessário e o supérfluo. E aprofunda a desigualdade, porque também tem, a degradação ambiental está intimamente ligada com a desigualdade. Hoje, se tem uma aposta entre os cientistas, que dada, inclusive, a riqueza da biodiversidade que nós temos na floresta amazônica e a degradação acelerada que a gente vive, há uma grande possibilidade de uma pandemia, uma nova pandemia, emergir do Brasil, exatamente pelo descontrole ambiental que a gente passa a viver. Você fala da Amazônia, por exemplo? Da Amazônia. Amazônia. Pode dar origem a uma pandemia brasileira. Olha, a aposta, tem algumas apostas que são meio óbvias do ponto de vista da probabilidade. Dizer que uma doença viral viria da China, que o tamanho da população chinesa é uma chance grande de a gente acertar. Não é caro-coroa, mas é quase um para quatro, pelo tamanho da população e pela degradação ambiental da China. Vamos lembrar que a China é um país que desenvolveu um modelo econômico também muito complicado do ponto de vista da natureza. E o Brasil caminha pela sua dimensão continental e pelas condições com que a gente vai degradando a vida, e em particular na floresta, com grande chance. Porque é o seguinte, no que diz respeito às zoonoses, elas, de maneira geral, respondem agressivamente a ocupação do território da vida natural. Somos nós que entramos, degradamos, mudamos as condições e vamos criando as condições propícias. Eu acho que alguns aprendizados a gente tem que ter no enfrentamento do mundo pós-pandemia. Um deles tem a ver com essa dimensão que nós estamos conversando. Quer dizer, não dá mais para tirar da equação a questão do desenvolvimento sustentável. Eu acho que essa é uma questão que tem que ser colocada em primeira ordem, como se diz, sobre o futuro da Terra. O segundo tema diz respeito exatamente ao enfrentamento da desigualdade e a essa relação entre necessário e supérfluo. Não dá para continuar tendo desperdício de água e gente morrendo de sede, desperdício de alimento e gente que não tem o mínimo para comer, as questões que envolvem moradia, enfim, reaproveitamento da nossa matriz energética e assim por diante. Mas tem duas outras coisas que eu acho que vêm para ficar, pelo menos no debate internacional, porque no Brasil nós estamos praticamente interditados por essa mente genocida que nós temos atuando à frente da presidência da República. Uma delas é a importância do sistema de ciência e tecnologia. Veja, países que têm robustos investimentos em ciência e tecnologia, e aí eu não estou me referindo só à produção de vacina, de medicamentos baseados, genética, eu estou dizendo em países que têm capacidade, por exemplo, de fazer uma reconversão da sua cadeia produtiva e rapidamente suprir necessidades básicas como equipamentos de proteção individual, respiradores, camas, roupas, coisas que ficaram essenciais. Haddad, a Argentina perdeu a guerra para o Reino Unido em relação às Malvinas, às Ilhas Falklands, porque não dominava tecnologia de sangue em moderivados, não tinha soberania. Quando o Reino Unido fez o bloqueio e eles não tiveram condição de garantir sangue em moderivados, eles perderam a guerra. Claro, tinha outros motivos, mas esse é, os analistas tratam como uma questão essencial. Vejam, a gente quase perde a nossa guerra porque a gente não foi capaz de fazer uma reconversão da indústria têxtil, da indústria do plástico, coisa que, me desculpa, faltou liderança, mas faltou capacidade. Então, ciência e tecnologia são essenciais. E eu acho que o último fator são os sistemas nacionais de saúde. Acho que ficou absolutamente evidenciado a diferença, veja os Estados Unidos e os sistemas europeus. Eu acho que esse é um exemplo maior. Os sistemas europeus já controlaram, de alguma maneira, a Covid, com perdas, mas muito menos substantivas do que aconteceu nos Estados Unidos, que tem um sistema beramente de mercado. Então, países que tiverem sistemas nacionais de saúde, públicos, com capacidade de executar ações de vigilância e de cuidado à saúde, se mostraram absolutamente necessários. No Brasil, a gente tem o SUS, felizmente, um patrimônio nacional mais esfrangalhado pelo desfinanciamento, pelo descaso, pelo descompromisso que marca a gestão a partir do golpe de 2016. Mas é imprescindível que a nação brasileira também faça essa discussão. e acho que o último aprendizagem é que, assim, não existe desenvolvimento econômico sem saúde. Não existe saúde sem riqueza, sem emprego, sem renda, sem moradia. Então, assim, essa íntima ligação entre essas duas agendas, só na cabeça do Bolsonaro é que podem viver de forma dicotômica. E a dicotomia dele tem tudo a ver. Eu, particularmente, por exemplo, tenho uma tese do porquê que o Ministério da Saúde foi militarizado e está lá com o general interino há tanto tempo. Uma hipótese menor é guardando o espaço para alguém do Centrão caso role o impeachment. Mas eu acho que a fundamental é colocar alguém que bata a continência, Haddad, para poder manter a política de austeridade e não gastar os recursos e manter exatamente a lógica da emenda do teto. Veja, foram 38 bilhões e meio liberados pelo Congresso Nacional com todo esse esforço, para ser aplicado no SUS. 11 bilhões gastos até agora. Mais ou menos é a mesma coisa na relação de gastos que foi feito para pequenas e médias empresas e para os auxílios emergenciais para a população pobre do país. A mesma lógica econômica imperando. E veja, no orçamento do ano que vem, volta, tira 30, 35 bilhões, não vai voltar, só o que foi remanejado por menos, ou seja, volta para o orçamento anterior. Então, nós vamos, muito provavelmente, se não tomarmos cuidado, não tivermos o afastamento do presidente e a mudança da ordem econômica, a superação, como estava no teu programa, desse patamar de congelamento de gastos e investimentos em níveis aceitáveis, suficientes, para montar uma capacidade de resposta, nós vamos continuar depois percebendo, puxa vida, a nossa economia não cresce, mas tem a saúde como um dos principais elementos de interdição do desenvolvimento econômico e social. Então, esse debate está colocado. Eu tenho visto intelectuais, inclusive, se aproximaram um pouco da ideia da defesa do sul. Você sabe, eu não sou economista, mas você sabe que nessas horas muita gente vira keynesiano, larga um pouco da escola de Chicago, toma um banhinho, tal, não vira um chupiteriano ainda não, porque é muito para eles, mas eu já vi vários deles que agora tem que fazer investimento, mas, passada a crise, tem que voltar a fazer a contenção do gasto. Ou seja, é não entender o que está acontecendo, não entender que essas vidas perdidas são desnecessárias. Claro, não estou dizendo que não teriam mortes no Brasil, mas não nesses patamares e muito menos com essa insensibilidade, com esse desprezo pela vida. Eu escrevi um artigo agora para a Universidade do Chile, para a revista deles, e fiquei pensando qual que era o nome que eu ia dar, e eu coloquei o nome do título assim, Covid e necropolítica, Brasil, um estudo de caso. Porque, assim, quem não entendeu o que é necropolítica, toma o Brasil como estudo de caso. Cara, é impressionante. A gente vai entender claramente que umas vidas importam e outras não. A Casa Grande disse assim, senzala, volta a produzir, que eu vou ficar protegidinha no home office, vou ficar protegidinha no meu carro com ar-condicionado, você vai no trem, você vai no metrô, você vai no ônibus. Isso é, isso é o que eu chamo de não ter percebido a chance histórica de mudar o rumo. Mas nós vamos mudar esse rumo, né? Nós vamos ter que dar um jeito de mudar isso. Nós vamos mudando, né? Uma história que vem de 1500, nós estamos mudando, né? Mas, infelizmente, só por 12 anos, o povo brasileiro não sentiu o gosto do que é ser tratado como cidadão, independentemente de classe social, da cor da pele, do gênero, do que quer que seja, né? Mas, enfim, uma hora retomamos a nossa trajetória, o nosso destino. Eu conversei nessa segunda, aqui ao vivo, com o Arthur Quioro, ex-ministro da Saúde, que deu uma aula aqui pra gente sobre todos os assuntos envolvendo a pandemia. Te agradeço muito, Quioro, a disponibilidade de ter nos atendido. Espero que quem tenha nos assistido tenha aprendido um pouco mais, saia mais preparado pra enfrentar os desafios que o Brasil tá vivendo. E, na próxima segunda-feira, sempre um convidado dessa qualidade aqui na OU TV, nas redes sociais, segunda-feira, 8 da noite, painel Adair. Obrigado, Quioro, boa noite a todos. Tchau, tchau, tchau.